Olá, boa noite. Está no ar a última edição do Repórter NBR desta sexta-feira. A reforma da Previdência que tramita na Câmara dos Deputados foi assunto de uma entrevista que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, concedeu hoje no Rio de Janeiro. Meirelles defendeu a urgência da aprovação da medida. Ele disse que caso a reforma seja aprovada, o Brasil não vai precisar fazer outra mudança na Previdência por décadas. A reforma feita nos termos do atual relatório é suficiente. Ela representa uma economia fiscal de cerca de 75% em 10 anos acumulados do projeto original. A outra reforma não seria necessária nos próximos anos com este projeto como está aprovado. O ministro interino da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Elmar Novak, participou nesta sexta-feira da reunião de um ano do governo Michel Temer. O ministro fez um balanço das ações no setor. Além da renegociação das dívidas dos agricultores no norte e no nordeste, ele destacou o plano AgroMais. A iniciativa pretende reduzir a burocracia e aumentar a produtividade. Esse plano AgroMais foi concebido junto com o setor produtivo brasileiro. O que fizemos? Chamamos o setor, as suas diversas áreas e perguntamos aonde o governo atrapalha o desenvolvimento do setor. Em cima do que nos foi colocado à mesa, nós buscamos soluções, apresentamos as respostas que o setor esperava. Foram mais de 530 problemas que o setor produtivo trouxe à nossa mesa e que foram solucionados. Isso tudo dá mais competitividade, permite que o produtor rural tenha mais renda e o recurso que se perdia com a burocracia hoje vem para o setor produtivo, gerando novos empregos, novos investimentos, gerando renda. Isso que importa. E o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, divulgou agora há pouco uma nota em que comenta a onda de ataques na internet que está ocorrendo em vários países. O repórter Paulo La Salva tem as informações ao vivo lá do Palácio do Planalto. Oi, Paulo. Boa noite para você. Oi, boa noite, Malu. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. As informações ainda são preliminares, Malu. Mas existem indícios que 74 países, órgãos públicos e empresas ao redor do mundo, inclusive o Brasil, sofreram esses ataques cibernéticos nesta sexta-feira. Nesta nota, o Gabinete de Segurança Institucional esclarece que os ataques se caracterizam por programas que invadem os computadores, confiscam dados e, na sequência, pedem um resgate para a devolução desses dados sequestrados. Aqui no Brasil, segundo o Gabinete de Segurança Institucional, os arquivos infectados entram nos computadores por meio dos e-mails. Até agora, o único órgão do governo federal onde foi comprovado ataques pontuais foi o INSS, que recebeu ataques em seu sistema informacional, que na tarde desta sexta-feira ficou fora do ar. Mas nesta nota, o Gabinete de Segurança Institucional disse que ainda não existem evidências e registros de ataques aos arquivos da Administração Pública Federal, tirando o INSS. E ainda nesta nota, o Gabinete de Segurança Institucional disse que já repassou orientações aos órgãos da Administração Pública Federal para mitigar, ou seja, abrandar os efeitos desse ataque. Eu volto com você no estúdio, Malu. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. Aquele valor opcional que muita gente faz questão de pagar quando é bem atendido em bares e restaurantes, a famosa gorjeta tem lei própria. Sancionada pelo presidente Michel Temer, a nova regra entra em vigor amanhã. Na hora que chega a conta, o pagamento dos 10% do serviço é opcional, mas a maioria dos clientes diz que faz questão de pagar. Como eu sou sempre bem atendido aqui, eu opto por pagar os 10%. Eu acho que é uma forma de dar algo em troca a eles, né? É a gorjeta que aumenta a remuneração dos trabalhadores de bares e restaurantes. E agora, uma lei vem criar regras mais claras que ajudam, inclusive, na hora de identificar e dividir esse valor. Com a lei, passa a ser considerado gorjeta não só o que é pago espontaneamente pelos clientes, mas também o que for cobrado como adicional pelas empresas. Os empregadores vão ter ainda que anotar na carteira de trabalho e no contra-cheque o que for recebido como gorjeta. Também foi definido o quanto deve ser recolhido pelo empregador para pagar encargos sociais. O que sobrar deve ser integralmente repassado ao trabalhador. As novas regras vão contar com fiscalização dos próprios empregados. Nos bares, restaurantes e hotéis com mais de 60 funcionários, vai ser criada uma comissão para fiscalizar a cobrança e a divisão das gorjetas. E as empresas que não cumprirem a lei vão pagar multa. Essa lei vem pacificar uma situação de tranquilidade e segurança jurídica para os empresários, de forma que se evitará os confrontos judiciais existentes e os possíveis passivos trabalhistas decorrente da não existência de regras estabelecidas. Para quem recebe, a gorjeta é um adicional sempre bem-vindo. Dobre o nosso salário, tanto o nosso, dos garçons, como dos copeiros e dos cozinheiros. E para os consumidores, fica uma certeza. Com relação ao garçom, é sempre muito ligado ao serviço prestado. Então as pessoas, quando elas sabem que são bem atendidas, pagam o serviço e sabem que vai para o garçom, pode servir como incentivo sim. E nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Uma boa noite e um bom fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.